A Secretaria Especial da Fazenda, do Ministério da Fazenda do Brasil, informou que o censo demográfico que estaria previsto para este ano não será mais realizado em todo o país. A medida, inclusive, causou muita estranheza, inclusive, porque o censo do IBGL é utilizado, inclusive, para o pagamento de fundo de participação, dentre outros estudos que são realizados em todo o país. A alegação do governo é de que houveram alguns cortes no Congresso Nacional e, com isso, se houver um maior gasto, vai furar o que eles chamam de teto de gastos. E, por conta disso, os R$ 2 bilhões que estavam previstos inicialmente para serem destinados para a realização do censo demográfico que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não será mais realizado. Lembrando que, além dos fundos de participações, uma série de outras transferências da União para os estados e também para os municípios dependem dos estudos realizados pelo IBGE. Lembrando que o governo federal, na realidade, o IBGE já havia suspendido as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários que trabalhariam durante a pesquisa. Isso ocorreu no mês passado. Cerca de 17 mil agentes censitários e 182 mil recenseadores seriam contratados para a realização do censo demográfico deste ano. Agora, por enquanto, conforme o Ministério da Fazenda, não será realizado. A menos que ocorra uma mudança por conta de pressões que a própria sociedade ou o Congresso Nacional deva fazer para a realização. mas, por enquanto, não será mais realizado o censo demográfico 2021. Júlio Massilva com imagens de Tiago Assis para o Jornal da Guanaré.